Eiiiiiiiiiiiiiii Eai galera do Youtube, eu gosto do grupo de vídeos no canal Galera vou iniciar esse, mais esse game aqui Que eu jogava bastante no PC E agora, agora não é tão bom tempo que está para mobile aqui então vou jogar aqui e começar uma nova história e vocês vão ver meu desenvolvimento, eu gosto pra caramba desse aqui e vou ver se eu gravo o 2 também que eu gosto, quando vocês tiverem vocês vão ver o 2 também que eu gosto pra caramba, tá aqui skill item, beleza, o nome, welcome back, bônus extra, tem um bônus extra mas eu vou aqui, cadê, tô com um tia expector, meu computador tinha, tem aqui é o garden, mas vamos lá, vamos começar aqui no ano, parte 1 aqui, introdução, beleza, introdução aí tranquila, bonitona, beleza, skill item, house, minha casa, beleza, eu resolvi vindo aí, eu vou colocar aí o que é, não queria colocar isso não, mas tudo bem, vou colocar aqui, só tenho ele, tá calculitando os sóis aqui, que caí, mais um, pronto, eu tenho dois aqui, mais um aqui, mais um aqui, beleza, show de bola R1 R1 H1 O Shibizong Fazer assim, eu não vou responder Tô apertando errado, cara Vou fazer assim Não vou restar não Vou clicar e vou direcionar Toda hora eu faço errado Cliquei e direcionei Pronto, tá bom, fácil Pronto, peguei o solzinho aqui Beleza, peguei o solzinho Tá, vamos lá Aumenta o que aí? Mais um gramado? Dois gramados? Eu acho que é dois Jogava muito, é isso mesmo Jogava muito isso daqui, cara Vou colocar aqui na linha de trás Tá Beleza Solzinho aqui Solzinho aqui Tá Um pouco tá chegando aí os bichanos Agora um pouco tá aparecendo ali, ó Vamos voltar ali Pra ele esperar Da onde ele vai ver Ele vai ver de baixo, beleza Mais um Tranquilo, eu sempre coloco duas linhas aqui Coloco duas linhas de girassóis padrão e o instante os atacantes E depois a defesa Agora eu vou colocar um aqui nesse lado aqui Pronto, agora eu só vou administrando aqui os atiradores Vou colocar aqui no meio, porque ainda não veio Tá E vai chegar a parte que eu vou ter que escolher Aí é o brabo Pronto, vou fechar aqui embaixo Vou botar um aqui, ó Um aqui embaixo aqui Eu tô quase preparado Pra ordem que vai chegar aí Beleza Tem a bandeirinha ali Fechou de bola Consegui uma linha A linha de frente deles Pronto Colocar essa aqui Já foi Passei Pronto E as cerejas Explosivas Na verdade eu nem uso Muito, né Só em algumas Ocasiões Esse aqui vai ficar pra próxima, galera Valeu Tchau